Olá meus irmãos Beleza Pura Leandro aqui de novo na área e esse foi um vídeo a qual eu fiz para os irmãos lá do grupo GEM virtual beleza irmãos fica aí sobre falando sobre postura e os irmãos tiverem aí não esquece irmãos confere o vídeo deixa o like se inscreve no canal se ainda não não foi inscrito e compartilha Beleza tá aí meu contato qualquer coisa a gente se falando aí Beleza irmãos abençoe a todos vai vendo a beleza pura como os irmãos já sabem esse vídeo aqui são para o grupo dos irmãos do GEM virtual estudando aí e porventura alguém que possa vir assistir de novo vai tá aí na no e distribuindo os grupos aí tá bom sem irmãos vamos fazer um repassezinho irmãos sempre lembrando repasse é a alma do negócio repasse é crucial então vamos para a lição 15 trabalhar a lição 15 irmãos vamos voltar lá atrás na questão de postura meus irmãos vamos voltar lá na questão da postura beleza então tá questão de postura né lembrando que eu hoje trabalhei peguei busão então é a gente sabe que quem trabalha e ainda chega em casa para estudar irmãos tem que ser olha tem que ter pulso firme senão não aguenta tá então a gente não entende como que é não tem aquela disposição de tá estudando todo dia vamos lá fazer um repassezinho de postura tá o irmão G daí expostou lá no grupo lá o vídeo tocando não vou nem falar sobre a questão de 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 o som até tá um somzinho muito bem beleza meu irmão G daí estava ó questão lá eu montava fazendo isso aqui como você tá muito próximo aqui não tem muito espaço para tá mostrando os irmãos fez isso aqui com o braço na hora que não tá tocando ó eu montava tocando assim hoje daí né e na outra aula que a gente falou sobre o vídeo lá que eu mandou a gente falou lá no grupo não tá tocando assim ó certo e esse esse ombro cotovelo aqui levantado não vai rolar baixo baixo cotovelo aqui ó tá então é duas coisas a gente não pode ficar assim e nem assim para tocar tá não que o irmão esteja assim mas o irmão estava com o braço um pouco levantado tem uma menininha que tá estudando comigo a Duda é ela sempre faz isso então ela faz ela vai tocar ela toca certinho as notas aqui tá ela aprendeu a tocar o baby shark né só que ela toca assim então o que que a gente tem que fazer abaixar o cotovelo ó abaixa aqui ó deixa o cotovelo aqui ó você vai na corda sol você vai levantar um pouco não muito um pouco você vai para corda ré você abaixa um pouco na corda lá um pouco mais e na a corda me você abaixa mas não encosta e chega próximo do corpo tá bom onde dá esse a mesma coisa aqui ó lembra que a gente falou sobre a biomecânica ó quando eu tô na corda me meu braço vai para fora quando eu estou na corda sol meu cotovelo vem para dentro tá e então eu faço isso aqui ó mas não precisa eu tô exagerando aqui tá isso aqui ó é claro que você não vai tocar assim também com o cotovelo assim para você não tirar uma sala tirar uma sala rex não você não pode fazer assim ó mas né fazer uma coisa que eu falei com todas as cordas na primeira posição né que eu não corre a sol mas o cotovelo não tá vou fazer de frente de novo ó beleza irmãos então isso foi uma escalinha aqui fiz ela totalmente natural tá sem acidente sem nada então isso é um aquecimento os irmãos foram estudar faz uma escalinha precisa muita coisa não né então repetindo aqui né tô fazendo esse vídeo aqui para um grupo de irmãos né é o grupo de virtual aí então vamos tentando ajudar não sei muita coisa mas um pouco a gente sabe a gente vai tentar ajudar beleza irmãos vamos lá vou fazer um repassezinho com os irmãos da semana passada como para estudar a lição não estudar não é só dar uma trabalhada que foi falado sobre segurar o arco sobre relaxamento e tal e ficou a lição 15 e são 24 30 e 36 né então vamos lá os irmãos que tiver com o instrumento da mão aí ou que depois quiserem acompanhar depois também dá tá né lição 15 e eu sempre faço um 3 4 4 antes respiro tá 3 4 Beleza, irmãos Isso aqui é só um exemplo Faz até enjoar, irmãos Tá bom, Micael? Vamos já daria os demais irmãos aí Irmãos, faz até enjoar Essa lição tem que ser de cor, sem olhar Tá? Vamos pra lição 15 O meu Carlinhos, se tiver assistindo Esse é o meu Carlinhos lá Aqui do Piracuara Se tiver assistindo, meu Carlinhos Faz até sem enjoar, se não aguentar Fazer desói fechado Então, faz a lição 15 Até não precisar olhar mais A lição, prestando atenção na alfinação Na caída dos dedos, tem que cair no mesmo lugar Faz cada compasso várias vezes Eu fiz aqui uma vez, só pra ganhar tempo Tá bom, irmãos? Beleza, irmãos? Vamos lá São 24 Tá? Então, lembrando, irmãos Jedaias Ó, nada de Assim, tá? Nada disso, tá? Se você ficar assim, você tá com tensão Então, você faz assim, ó Tá? De jeito de segurar o arco Relembrando lá Isso aprendeu com Assistindo os vídeos do irmão Roberto Nossa, a gente sabe que tem aquelas técnicas Que você não faz assim, assim, tá? Tá? Fez isso aqui, ó Ah, meu Que nem um Uma Uma Um Micael falou Meus dedos são muito compridos, irmão Dá um jeito de adaptar aí Mas desde que fique confortável Tá bom? Meu pai me saudando lá Então, desde que fique confortável Tá bom, irmãos? Não precisa Não precisa ser assim Arrisca Tá? Se não for assim, tá errado Né? Quem tem os dedos compridos Que nem tem um menino ali Na igreja do Tropical Que é um bairro Lá pra frente Onde que eu moro É... Ele tem os dedos muito compridos Não dá Ele não consegue fazer Assim O arco não fica assim na mão dele O arco na mão dele Né? É muito grandão O bom era pegar uma viola Pra ele ser uma viola Um violonceno Também daria muito certo Mas É... Ele tem que se adaptar Pra tocar o violino Né? Por causa que ele é muito grandão Tem outro rapazinho lá O João Que ele é bem baixinho Tipo eu Né? Tipo eu assim Então o dedo também Não vai ficar do mesmo jeito Que o meu Então tem que se adaptar Do jeito que dá certo aí Então eles são 24 metros de shimol Tá, irmãos? Vamos lá Ó Segura o arco lá Tá? Eu sempre faço 3, 4 Já é costume Ó Ó E repete várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes até tocar de cor essa lição. Prestando atenção sempre na caída dos dedos, tá? Como as lições aqui são em dó maior, ou seja, todas as notas naturais, então na corda ré e na corda lá, primeiro e segundo dedo junto, terceiro dedo naquela marquinha separadinha, então, fazer mais uma vez, tá? Prestando atenção sempre na caída aqui, tá, irmãos? Que nem, ó, meus dedos são um dedo meio gordo e o dedo curto. Então, se a gente ver a explicação lá, ah, que tem que cair assim, assim, sabe? Mas a minha, vamos dizer, a minha estrutura não permite, eu tenho que me adaptar com aquilo lá, pra conseguir fazer do jeito certo. Beleza? Mas o mais importante que a gente tem que prestar atenção é o som, o som, o, né, um exemplo, assim, vamos dizer, o irmão Milton, todo mundo vê o irmão Milton, tem gente que fala, ah, mas tocava assim, mas e o som, tá? Às vezes ele tinha mão muito grande e tal, não conseguia se adaptar, mas você podendo fazer do jeito certo, faça que é melhor, né? Mas se dependendo do teu corpo, alguma, aqui na minha comum mesmo, eu já falei lá no grupo, vou falar aqui, tem dois irmãos, os dois sofreram acidente, né? Não vou citar o nome de outro, não, não vou citar, porque os irmãos, às vezes, não vão gostar, mas um deles sofreu acidente e cortou o pulso aqui na mão, aqui sim, né, cortou aqui, quase teve a mão amputada, mas eles conseguiram, os médicos conseguiram salvar a mão dele, hoje ele toca violino, toca melhor que eu, né? Sem demagogia, eu não toco melhor que eu, e ele não tem essa pega, ele não consegue fazer isso aqui, ó, o que que ele faz? Ele se adaptou, eu não consigo lembrar como é que ele faz, mas é alguma coisa tipo isso aqui, assim, ou não me lembro qual que é os dedos lá que ele usa, mas ele faz isso aqui, tá? Alguma coisa assim, para ele conseguir tocar, né, para ele conseguir tocar, ele se adaptou devido às condições dele, e o som que ele tira é o importante, que ele tira um som bonito, um som bonito. Outro irmão, né, sofreu um acidente, também, que é da minha comum, perdeu um dos dedos aqui, e ele toca apenas com três dedos, né? E ele se adaptou, então, ah, ele vai fazer dedilhado, agora não tem como fazer dedilhado, ele tem que se adaptar ao jeito dele, tá? Mas desde que fique confortável, os irmãos têm que prezar isso, tá? Desde que não fique... Outra coisa, o Mão Geraís mandou o vídeo lá, eu tô pegando muito no pé do Mão Geraís, perdoa lá, tá, irmão? A hora que o Mão fez o vídeo de pé, o Mão tava assim com o pescoço, assim, tá? Isso aqui não é muito bom, não, tá, irmão? Como eu falei, tem que ficar confortável, mas se você ficar com o pescoço muito tempo assim, imagina se você estudar, meia hora, o pescoço assim, dá ruim, tá? Tem, tem hora que a gente tá caído aqui, e tal, mas o mais indicado, vamos dizer assim, é, né, trocar aqui, certinho, não, mesmo com espaleira, não precisa forçar a espaleira, tá? Ou sem espaleira, você vai estudar a espaleira, daí sem espaleira, você vai estudar sem espaleira, ele tem que ficar apoiado em algum lugar, mas ele não pode, você não pode ficar aqui, tá, Mão Geraís? Mão Micael, vamos lá, então, já falamos da lição 24, já revisamos o repasse, lição 30, a lição 30 tá com ligadura no método, nós vamos fazer ela sem ligadura, tá? Eu tô fazendo assim rapidão, pra gente acabar o repasse, tá? Mas em casa, sempre vai fazendo repassezinho aí, tá, irmãos? É, vamos lá, são 30. Mão Micael, Mão Micael, Mãe 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 Micael, Os irmãos viram aqui, como que é, relembrando aqui, que eu tô fazendo o vídeo pro grupo lá dos irmãos, então, já tivemos duas aulas, aulas não, vídeos, né? Aulas não, vídeos, eu não gosto de falar aulas, eu gosto de falar vídeos, não gosto de falar aulas, tá? Então, falamos sobre essa, pra que tem que segurar o arco assim, né? Pros dedos, fazer essa flexibilidade aqui, coisa que eu não fazia, que eu, eu acostumei no começo, eu tocava assim, com o dedo aqui, no ferro aqui, né? No botão, esse dedo aqui, parecia uma aranha, né? Então, não tinha flexibilidade nenhuma, tocava assim, tá? E depois, a gente vai levando as cacetadas, aí, vai aprendendo do jeito mais correto, melhor, mais melhor de bom, beleza, irmão? Já fizemos repasse, na lição 30, lembrando que só repasse, os irmãos, deem aí, várias vezes, faça, compasso por compasso, depois faz inteiro, tá? Faz ida e volta, igual a lição 15, tá? E daí, nós falamos com a lição 30 e... 36, a lição 36, também tá pedindo com ligadura, a gente, eu tô falando, eu tô fazendo aqui sem ligadura, os irmãos estudam das três formas, sem ligadura, com ligadura de duas em duas, depois de quatro em quatro, tá? Isso aí vai ajudar muito em... é... hinos que tem ligadura, tem ligadura, tá? Esse aqui eu vou fazer das três formas, tá? Eu não falei pra fazer durante a semana, mas eu vou fazer nesse aqui, tá? Corda Mi, primeiro dedo, esse meu violino que tem até marquinha, não, esse meu violino que tem até marquinha, mas os irmãos que usam marquinha, ou já sabem, primeiro dedo no começo da corda, é... segundo dedo, depois da marquinha, ou aqui, terceiro dedo que seria no lugar da marquinha, e quarto dedo afastado, então, dedilhado na corda Mi, é mais ou menos assim, tá? Dedilhado na corda, na corda Lá, e corda Ré, primeiro, segundo junto, terceiro, isso com corda solta, né? Dedilhado na corda Sol, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro junto, né? O segundo junto com o terceiro, e quarto separado. Então, esse dedilhado na corda Sol, dedilhado na corda Lá, e na corda Ré, quer dizer, corda Ré, corda Lá, na física contrária, e na corda Mi, é todos os dedos separados, tá? Quem usa a metodologia Suzuki, meu irmão Ricardo Sander, até tem lá no quadro, que ele tem atrás assim, as cores, né? forma de mão, que chama isso, tá, irmãos? Vamos lá, versão 36, vou fazer sem ligadura, primeiro. Opa, deixa eu me ajeitar, querendo. Três, quatro. Beleza? Agora eu vou fazer com ligaduras de duas em duas, como tá no método. E quando eu usei o quarto dedo, eu levantei aqui, tá? Isso é uma condição que todo mundo tem que fazer, não. Mas pra mim, fazer, se eu ficar com o primeiro dedo aqui, meu dedo eu tenho que esticar, e daí já não fica muito confortável, então quando eu faço assim, eu consigo trazer a mão um pouquinho mais pra cá. Mas vamos fazer o segundo pentagrama. Beleza, irmãos? De quatro em quatro. Aí começa um pouquinho mais pra cá, tá? Não é bem no meio, senão não sobra arco. Ainda mais quando a gente não tem ainda as manhas. Opa, errei, errei, e fiz o copado de baixo. A pontagem é a mesma. Então, independente se você vai fazer sem ligadura, vai fazer com ligadura, eu vou fazer o gado de quatro em quatro, é a mesma arcada, a contagem, que se a opção tem que ser a mesma. Eu esqueci de usar o meu metrônomo aqui, irmãos. Tá? Hoje eu esqueci de pegar o metrônomo. Mas, tô pensando em deixar ele aí. Dá um descanso pra mente dos irmãos aí. Já assistiram duas aulas aí, e muitos áudios no grupo, a gente falando lá, sobre metrônomo e coisa e tal. Beleza, irmãos? Feito isso, agora nós vamos continuar. Pra lição 38, que os irmãos lembram que eu falei da lição 38, né? Escala de dó maior. De dó a dó. Começando com o terceiro dedo na corda sol, nós vamos até o dó da corda lá. Tá, irmãos? Meio do arco, quando é coxinha, meio do arco, né? Ó. 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 Beleza, irmãos? Outro ângulo aqui, ó. Vindo o arco. Aquele que o meu Ricardo sempre fala no vídeo dele lá, né? Arco no quadrado, que fica melhorzinho, tá? Isso aqui ajuda bastante no vinho também. Beleza, irmãos? Fiquei pra passar algumas liçãozinhas, né? Vou pular um pouco as lições de... É... De melodia, por enquanto. Então, irmãos... Mais uma. Uma liçãozinha dá pra gente passar hoje ainda, tá? A gente vai pegar a lição 43 dos irmãos toda essa semana aí, né? Tô falando com os irmãos... Sei que tá chegando agora aí, que posso vir. Tô falando com os irmãos do grupo, né? Então... Do grupo GEM virtual. E... Os irmãos agora vão lá pra lição 43, pra estudar essa semana, tá? Não a lição toda. Então, a lição tem primeiro, segundo e terceiro pentagrama. Nós vamos fazer o terceiro pentagrama, depois o segundo e depois o primeiro. Nessa ordem. Tá? Escala de Sol maior. Quando eu falo escala de Sol maior, o Fá... Você vai tirar o Fá aqui, né? E o Fá junto com o Mi. Fá natural. Você vai trazer ele junto com o Sol. Beleza? Então, vamos começar pelo terceiro pentagrama. Tá? Vou até... Demonstrar aqui, tá? Ó. Lição 43. Em vez de começar pela primeira aqui, nós vamos começar o quê? Da terceira. Depois a gente faz a segunda com o estacato e depois a gente faz a terceira, a primeira, transformando tudo em colcheia. De duas em duas. Tá bom, moço? Então, vamos lá. Começando com o escala de Sol maior, né? Normalzinho, sem estacato, sem nada. Três, quatro. Beleza, irmãos? Vou colocar o metrô mãozinho aqui. Batidinha. O padrão que a gente escolheu aqui naquele dia foi 80, né, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 por 4. 80. 80 batidas por minuto. A recomendação do MTS é estudar 60, mas como que o vídeo, né? Tem que fazer meia hora aí de método, meia hora de hino. Então, vamos lá. 2, 3, 4. 1, 2. Sempre deixa a recomendação aí. Sempre deixa o metrônomo batendo um pouquinho e conta junto. Bate o petrônomo junto. 1, 2. Meu pé tá batendo junto. 1, 2. O primeiro tempo dá uma batida mais forte com o pé. 2, 3, 4. 1. Tem professor que não recomenda utilizar o pé, porque você vai estar usando mais uma área do teu cérebro, que podia estar se concentrado em outra coisa. É por isso que eu tô pegando liçãozinha fácil, né? Pegando essas liçãozinhas básicas, pra poder estar fazendo essas várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, você faz o petrônomo junto. 1, 2. Se os irmãos estiverem escutando a batida de Marteiro, Serra, alguma coisa, os vizinhos estão em obra aí, tá? Então, não deu pra esperar isso terminar, né? Não vou falar pra ele todo. Paga aqui. Aqui não, né? Então... Mas vamos voltar, vamos voltar aqui, ó. Concentra lá. Bate o petrônomo junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outra coisa também. Se você for levar isso pro... Na verdade, a gente tem que trazer isso do MTS pro método de violino. Quando a gente tá lá no... Até o módulo 3 a gente tem as elipses, né? 1, 2, 3, 4. Pra gente não se perder, eu posso fazer o primeiro tempo um pouquinho maior e os outros três um pouquinho menor. 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso funciona pra qualquer um. Pra qualquer, né? Compasso. Faz o primeiro tempo um pouquinho maior pra se representar que ele tem mais peso, tá? Porque o tempo forte... O primeiro tempo é sempre o tempo forte, independente do compasso, tá, irmãos? Por isso que o metrô não faz um barulhinho diferente, ó. No primeiro tempo. 3, 4. Viu? 1, 2, 3, 4. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Fé, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Sol, Si, Ré, Sol. Sol, Ré, Si, Sol. Faz o meu sorvejo tudo, não, 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 não. Não tem problema. Isso aqui com criança dá certo. Criança não precisa nem ficar ali, tá? Só vou fazer o sorvejo. Fazer o levário, sempre levando o levário, ó. 1, 2, 3, 4. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Sol, Si, Ré, Sol. Sol, Ré, Si, Sol. Beleza? Então vamos lá de novo? 1, 2, 3, 4. Estou fazendo um vibrato, que é para pegar a afinação melhor, tá? Agora vamos fazer o segundo pentagrama, que eu falei. Sem estacato. 1, 2, 3. Com estacato. 1, 2, 3, 4. É, estacato também ajuda para trabalhar metrônomo, tá? Irmão Micael. Não tinha falado que está em dificuldade, tal. Então usa o metrônomo e faz a afinação, às vezes, com estacato, né? São 15 lá mesmo, né? 2, 3, 4. Dá para fazer estudar assim no hino, meu irmão? Dá também. Né? 3, 4. Agora eu me esqueci qual que é no que eu ia estudar, tá? É, a lição é no hino 34, mas depois deixa o 34 para depois. Tá bom, irmãos? E depois finaliza com as colcheias. Por quê? Porque o trabalho é trabalhar as batidinhas junto, escutar a batidinha. 1, 2, 3, 4. Então, os irmãos trabalham essa aí, ó. E esses exercícios de colcheias aqui, para estar conseguindo fazer, acompanhar a metrônomo junto no inário. Beleza, irmãos? Então, a outra lição que dá para os irmãos estudarem é 39 a 40, tá? Então vai ficar para a semana que vem, tá? Os irmãos postam lá no grupo lá. Eles são 38, são 39, 40, a 41 e a 43 desses três pentagramas, tá? Os outros pentagramas a gente vai pegar depois, quando a gente estiver fazendo outras coisas aí mais elaboradas. Tá bom, irmãos? Tá? Agora vamos pegar ozinho lá. Deixa eu desligar o meu eletrônomo que tá gastando minha bateria. Então tá lá, irmãos. Esse foi um dos trechos aqui da live, de uma das lives aqui do canal, lá para os nossos irmãos do grupo GEM Virtual. Uma saudação especial a todos os nossos irmãos lá, beleza? E fica aí o vídeo falando sobre postura, algumas lições do método XIMOL, o famigerado método CCB, ao qual muitos irmãos e eu também utilizamos. E fica aí esse vídeo, irmãos, que chegaram até agora. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá aí o meu contato, alguns irmãos pediram. Tá aí então o meu contato, quem sentir aí. Beleza, irmãos? Estamos aí à disposição. E agora para os irmãos aí no finalzinho, tá aí esse vídeo mais essa playlist. Os irmãos que sentirem, dêem uma conferida aí, tá bom, irmãos? Se vemos nos próximos vídeos. E hoje eu tô muito alegre porque essa semana completamos 4 mil inscritos no canal. Então até isso aí, irmãos. Os abençoe a todos. Vai vendo!